Música 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 Eu vou te ver como morroto só. É, Niki! Ah! Acordiá, pá! Oh, não, mó paú! Já, desmogou o mundo do lugar! Ah! Sabe o que? Acordiá aqui, pocô! Ah! Não é popô! Cê é popô! Me virá! Cê é morrer! Acordiá! Acordiá aqui! Acordiá! Acordiá aqui! Acordiá! Acordiá! Acordiá aqui! Cê é popô! Acordiá! deать-elever! Asra o Fastbineın. Acordiã co! Acordiá! udaha! Subnamывают! Acordiá! 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 São Tomau é quem nos privaus eutilés! Acordiá! 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 Contra aí! Acordiá! 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 Anti rendimento! Nas criações questões são apoiadas de Moisés. Cumpدremse a nome dele, e trabalha no nosso soberano. Cobrar o tom, mas nós esforços para prendê-lo dezessão. ��üiêêêêêêêêê…… Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêã! Amém Amém. 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 Eu sou uma mulher, eu sou uma banda. Eu vou matar a mão de nós. Eu vou matar muito. Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher! Amém. Amém, eu vou. É porque eu não vou passar, amigo? Eu vou passar. A mãe ainda não vai passar. A mãe ainda não vai passar, amigo. Mô, darkness, non vai passar... Você que eu vou passar, amigo? É que eu vou passar. É que eu vou passar, amigo. Beleza. O nome é Lourba. Tá já. É, eu vou bater bem. Ó, vai bater para lá, hein? Um bom que já vão. Tô boa. Amor, eu não ganhei. Dizitando, Dizitando. 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 Oye, oye. Chuvan. Masa gana. Asta, gente. Timo, ou agora. Si, tem um bom. E nem gana,oni, ni sonce ti. Ti pye, quay lei mo, ti mande. Timo, batchino, Habia. Hati vábá. Fe lohombo. Obia ni apule. Opia ni apobale. Umani puto. Ê, carros. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Amém.